E não teve jeito, parece que o amor tachou, não é isso? Esse é o título do vídeo aqui do Gustavo que a gente vai reagir. Por quê? Porque o governo Lula resolveu no final, nos últimos dias da semana passada, fazer um grande estardalhaço, na verdade não fazer, mas deixarem fazer um grande estardalhaço a partir do lance da importação, que eu achei que foi uma burrice, mas vamos ver aqui o vídeo do Punk e a gente vai conversando a respeito disso. Não há prazer maior na vida do que ver o povinho que fez a letra do amor se lascando, não é verdade? Agora é oficial, o povinho da letra do amor. Eu acho que vocês sabem da maior, não sabe? Agora todas as compras internacionais foram taxadas, o povo agora vai precisar pagar, se eu não me engano, 60% de imposto em cima do valor do produto que ele comprou. Começando por 50 dólares. Como é que é aquele meme triste? Que testreza, né? Que testreza. Ai, meu Deus do céu. Começando por 50 dólares. Vai lá fazer uma comprinha de 50 dólares? Pronto, vai ter que pagar 60% de 50 dólares, se eu não me engano. Calma, 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 Punk. Deixa eu explicar. Na verdade isso já era pra acontecer, eu nunca acontecia, na maioria das vezes, porque a gente dava sorte, a gente que importa da China em geral. Inclusive o Casal Rec fez um vídeo muito legal no canal deles, o Casal Rec fala sobre audiovisual, então eventualmente eles aconselham pras pessoas, ó, compra esse equipamentozinho aqui na China, no AliExpress, porque é mais barato, o sistema é mais barato, né? E eles estavam falando sobre isso, que o que sempre aconteceu até então é que a gente sempre teve sorte, tá? De não pagar, porque normalmente é muito produto entrando no Brasil, é muito produto passando na fiscalização pra pouco fiscal. Então, eventualmente, como é que a receita funciona? Acredito eu, tá? Fazer uma amostragem. Então, chegou ali, sei lá, 300 contêineres de produto, vamos abrir aqui uns dois aqui, e esse aqui a gente vê o que tem, né? Taxa, e ver o que dá. Isso é o que eu acho. Até porque, lembre-se, toda vez que você é taxado pela receita, você pode contestar a taxação, você pode dizer, olha, essa taxação está errada. Gana é isso. Ah, pessoal, sem contar que tudo está sendo taxado absurdamente no Brasil, né? Não só será obrigado a taxar comprinhas de 50 dólares, todas as outras compras que são grandes também estão sendo absurdamente taxadas, assim, num valor absurdo, a ponto de fazer com que essas empresas, né, como Shein, AliExpress, Shopee, todas essas empresas aí fechem comércio pro Brasil, porque vai ficar... Não, 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 peraí, peraí, punk. Aí você tá exagerando, gente, isso não existe, punk tá com uma viagem. Elas não vão fechar comércio pro Brasil, por quê? Porque o Brasil é um mercado gigantesco. Durante a pandemia, as pessoas foram forçadas a fazer compras no comércio eletrônico, tanto no Brasil quanto no mundo. Sabe o que isso causou? Isso causou uma novidade, que é as pessoas que tinham receio de fazer compra online, perderam o receio. E empresas como AliExpress, Shopee, fizeram uma coisa que a Amazon já faz há muitos anos nos Estados Unidos, aí no Brasil também, porque ela tá aqui, e ninguém fica chiando. Por que será? Ela fala assim, ó, compra com a gente. Se der qualquer BO, eu te devolvo dinheiro, eu te reembolso. A primeira vez que eu comprei um Kindle, pra você que não sabe o Kindle, é aquele dispositivo pra você ler livro eletronicamente, sabe? A primeira vez que eu comprei um Kindle, quando ele tava com nove meses, ele deu um defeito. Defeito de não prestar mais. E aí, normalmente, a gente tem garantia de um ano nos produtos, né? E aí, eu fui e entrei em contato com a Amazon. E aí, por telefone, eles me atenderam com uma atendente que falava um português meio Portugal e tal. E aí, ela me fez duas perguntas. Ela me disse assim, Amazon nos Estados Unidos, tá, galera? Ela me fez duas perguntas. Ela falou assim, você já tentou ligar e desligar o aparelho? Eu falei, já, mas não funcionou. Ela, beleza. Eu só preciso dos seus dados agora, porque eu já vou te mandar outro. Em menos de uma semana, chegou um novo. Você sabe que qualquer coisa que vem dos Estados Unidos pra estar no Brasil, na sua casa, eu moro no interior do norte do Brasil, interior do Pará, em uma semana, só o que eles devem ter pago de taxa pra isso chegar aqui, deve ser muito maior que o valor do produto. E eles não pediram pra eu mandar o antigo de volta. Não, só me mandaram outro. E mandaram outro novinho. Por que que eles fazem isso, gente? Porque toda vez que uma empresa vai tentar alcançar um cliente novo, eles gastam dinheiro de investimento. Seja de propaganda, pra poder fazer com que você compre lá. Que é o custo do lead. Quanto custa pra eles terem um novo cliente? É que esse custo que a Amazon teve pra me dar um produto novo fez com que eu tivesse o quê? Confiança na Amazon. Fez com que eu não tenha medo de comprar na Amazon, porque eu sei que se der qualquer problema, eles não vão pestanejar e me devolver meu dinheiro. Foi isso que AliExpress e Shopping fizeram. Eles falaram, compra com a gente. Se der qualquer BO, eu te devolvo o seu dinheiro. E eles fazem isso de fato. Então as pessoas perderam o medo de comprar. E aí, junto aqui, eles vendem um monte de buginganga que a gente nem sabia que existia. E esse monte de pequenas bugingangas são coisas muito baratas. Pra ter uma ideia, eles popularizaram um negócio chamado caixa surpresa. Você paga, sei lá, tem caixas de vários preços e aí dentro delas vem coisas muito valiosas e coisas não tão valiosas assim, mas que fazem sentido na brincadeira da caixa surpresa. Ou seja, tornou a experiência de comprar divertida, comprar bobagemzinhas e tal. Isso deu confiança, as pessoas começaram a comprar e aí deu no que deu. Fica inviável, porque quando o consumidor faz uma compra e envia o produto pra casa desse consumidor, o consumidor vê o tamanho da taxa. O que ele faz? Ele manda de volta o produto. Aí o que acontece? A empresa acaba gastando o frete e tendo que reembolsar ou mandar de novo outro produto. O que vai acontecer? As empresas já não vão mais ver benefício em mandar produto pro Brasil. Eles vão começar a falar, bom, acho que tá inviável mandar produto pro Brasil. Aí o que vai acontecer? Não vai ter produto pra enviar pro Brasil. Quem teve que noticiar essa beleza foi o William Bonner, teve que noticiar uma dessa. Agora, sabe quem já faz isso? Mercado Livre. Mercado Livre, que é um marketplace, tem muita coisa que se você for comprar lá, eles colocam assim, pra estados tal a gente não entrega. Então isso já acontece no Brasil, amigo. E não é com a Aliexpress e com a Shopee. William, que tristeza, hein, cara? Tudo se taxado agora, hein? Vamos ver aqui a cara de pau dele aqui. Pra mim isso aqui é cara de pau, né? O cara fez campanha e... Por falar em cara de pau, teve muito influenciador, principalmente no TikTok, que fez um esforço descomunal pra tentar aliviar essas notícias dessa taxação aí, que eu vou falar pra vocês, eu achei desnecessário. Porque o próprio governo Lula aí, ele tem uma mania de ser péssimo na comunicação com as pessoas. Então, ó, o negócio aumentou e o governo nem se pronuncia de maneira adequada, não se preparou, na verdade, pra anunciar isso. Entregou de bandeja pra extrema-direita, né, pra oposição, porque na verdade eu acho que o próprio governo tem sido sua oposição, pra contarem a narrativa que quisessem. E aí ficou um monte de influencerzinho da esquerda, dos quais, de certo modo, eu me incluo, porque eu claramente não sou de direita. Mas ficaram fazendo um esforço hercúleo pra tentar explicar que não, gente, calma que não é bem assim. O meu vídeo no TikTok, inclusive, é um vídeo puto, onde eu digo que o governo errou pra caramba em não anunciar isso de maneira adequada pras pessoas. Eu não vou ficar passando pano pra imposto, irmão, eu acho que a gente vai pagar muito imposto. Essa medida não precisava ser agora. A comunicação que ela passa é o governo tá taxando os mais pobres. Ih, abriu até latinha lá de água. Pá! Na hora da vitória, agora na hora da derrota é isso aqui, ó. Vamos ver. que vai acabar com a isenção de imposto sobre encomendas internacionais que custem até 50 dólares. Antes as pessoas poderiam comprar até 50 dólares sem pagar imposto nenhum, entendeu? Agora a pessoa que quer fazer uma compra pequena 50 dólares é 250 reais, tá, pessoal? Dá pra fazer uma compra boa até, tipo uma camiseta, uma calça, a pessoa pode comprar isso aí. Além de, na época, ter o frete grátis. Agora não vai ter mais essas coisas, né? Acabou. Então, quem se beneficiava mais com isso era o pobre, né? Ia lá, poderia gastar 250 reais com a compra internacional e vestir uma boa roupa, até mesmo comprar uma placa de vídeo no AliExpress. Por 250 reais, punk? Pera aí. Ou comprar algum tipo de acessório pro seu computador, alguma coisa assim de informar. várias coisas, né, cara? Várias peças aí que podem ser importadas aí com 250 reais. Mas isso acabou. Isso acabou. O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, deu essa informação numa entrevista ao portal UOL e a assessoria da Receita confirmou a decisão ao G1, mas não esclareceu quando a medida vai entrar em vigor. Eu vi no dia que isso rolou e eu tô falando, essa foi a cagada. Deram a notícia, ó, não deu mais detalhes, o Haddad não tava aqui pra explicar, ficou turvo. Aí, amigo, isso foi uma notícia que saiu no UOL tipo sete da noite. O Jornal Nacional depois falou disso na hora do Jornal Nacional, lá pras oito e meia. Então, ó, a oposição teve a noite inteira pra meter o louco e falar, olha aí, ó, o Amor tá vencendo. E aí, amigo, que preju. Cara, essa medida já entrou em vigor, a verdade é essa, antes mesmo de eles anunciarem. Tem várias pessoas aí reclamando que as compras estão sendo taxadas, compras de cem reais. Essa medida não entrou em vigor ainda, mas o que tem acontecido é que o governo nos últimas semanas aí, ele meteu o louco de taxar uma galera. Uma galera, nem foi tanta gente assim. Eu sou uma pessoa que acompanha muito esses canais que falam de tecnologia e eventualmente de produto importado. E a própria galera dos canais vive falando assim, ó, a gente já ouviu falar que muita gente tem sido taxada e a gente tem perguntado aqui pros nossos assinantes, né, seguidores, que estão em grupos de Telegram, por exemplo. Galera, como é que tá as compras de vocês? E eles todos falaram. Uma porcentagem muito pequena de pessoas foram taxadas. É menos do que 50 dólares, hein? Tem várias blogueiras reclamando, inclusive eu fiz um vídeo, vou deixar aqui no card mostrando. As blogueiras aí, fizeram compras de 100 reais e foram taxadas em 300. Ou seja... E aí, tem outra parada, galera, que é assim, ó, as pessoas não entendem como funciona a taxação. Inclusive, até eu tinha errado quando eu falei isso em alguns vídeos e uma galera lá no TikTok me corrigiu. Você paga, se você declarar certinho, 60% do valor mais o frete. Então, quanto é o produto era 100 reais? Mas quanto era o frete? Ah, o frete era 20? Então você pagaria 100% ou 60% de 120 reais. O problema é quando você não declara devidamente. Aí você paga além da taxa da taxa de importação de 60% mais o frete, você paga uma multa de 75% ou é 100% do produto. Uma coisa assim. Provavelmente, essas pessoas que a minha compra era de 100 reais vai ser taxada em 300, elas foram taxadas em 300 porque elas também tomaram multa. E em última instância, também pode ser erro da receita, porque a receita federal é feita de pessoas e as pessoas erram. Então, nesses casos que você faz, você pode recorrer. E aí você precisa comprovar que o produto que você comprou vale menos. Como é que você comprova? com a sua nota de compra. Olha, aqui está o site de eu comprei, você prova e aí você recorre. Já taxa maior que a compra. Essa ação faz parte do pacote de medidas do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para aumentar a arrecadação e para viabilizar as metas de resultado das contas públicas previstas no novo arcabouço fiscal. Parabéns, faz a letra do amor, pessoal. O arcabouço fiscal, para quem não sabe, é um rombo que eles estão fazendo muito maior do que o... Calma, e lembra que quem fez um rombo muito maior antes foi o nosso amigo Boaz, hein, Punk? Teto que o antigo presidente estourou e esse rombo é... Que antigo presidente? Ah, Punk, fala o nome da peça, fala, 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 fala o nome dele. Fala quem foi o Bolsonaro, fala, Punk. É o dobro do que o antigo presidente fez e, ó, todo mundo nos vip zap aqui, ó. Ninguém está falando nada. Todo mundo está falando isso o tempo todo, Punk. Para com isso. Então só se fala disso nos últimos dias, eles eram na imprensa em geral. E olha a cara de som, Gomongo. Olha a cara de som isso aqui, ó. É, meu amigo, a coisa vai esquentar para o Brasil, viu? Aí, teve uma jornalista também da CNN que se desesperou, ficou passada. Tô passada, tô passada com essa taxação, não acredito nisso. Agora ela descobriu que o amor taxou, o amor taxou, o amor não só venceu, ele também taxou, tem uma taxa. É para amar, gente, amar tem que cobrar taxa para amar. Olha lá, o amor não é de graça não, gente, tem que cobrar taxa para amar. Olha lá, vamos ver aqui, ó. Porque isso aqui, ó, virou motivo de controvérsia, porque o governo está argumentando, gente, isso é para impactar as empresas, não é para impactar as pessoas. É mentira, mentira, a gente vai mostrar essa mentirinha já já. Mas no fim das contas, se eu, Daniela, vou enviar para o Naquinha a brusinha de 49,99, a brusinha, eu também vou ter que pagar um impostinho em cima dela. Isso, isso. Certo? E se a loja paga o imposto, se a fabricante paga o imposto, eles não vão fazer benevolência e ficar com esse prejuízo. O que vai pagar? Tem que pagar, essa pessoa se chama consumidor. Exato. É, isso aí, Japinha sorridente. O amor venceu na vida desse Japinha mesmo. Ele dá as notícias mais desgraçadas do Brasil com um sorriso no rosto. Que é isso, Punk? Pô, o Punk gosta de ir para a aparência, né? Que é isso, Punk? Gostei. Ele realmente venceu na vida dele, né? Se você pagar o imposto, você vai ter uma vantagem. Que é? Ah, lá, gente, vantagem para pagar imposto. Ah, graças a Deus, gente. Vantagem. Vai, Punk. Eu sei o que ele vai falar, Punk. Ele vai ter uma vantagem porque se eu estou importando e eu pago o imposto, eu não vou pagar a margem de lucro do lojista, Punk. Puxa, é matemática básica. Para pagar imposto, vamos soltar o rojão, vamos? Ah, é a primeira vez que eu vejo essa na vida. Você vai ter uma vantagem para pagar imposto, pessoal. Uma vantagem. Vamos ver que vantagem é essa. Na próxima tela. Vai chegar antes. Ai, vai chegar antes. Vai chegar antes? Que papo é esse? Vai chegar antes. Ai, graças a Deus, gente, eu vou pagar 300 reais a mais para chegar antes da compra. Olha que maravilha, japonês. Eu te amo, velho. Ah, isso deve estar errado, galera. Isso deve estar errado. Sabe por quê? Porque, por exemplo, na Amazon, você pode fazer compra internacional. Nas opções de entrega, ele pergunta, você quer que isso seja entregue como? Através da UPS, né, que é o Correio Americano? Ou através de empresas como a DHL, que eles chamam de Courier? Essas empresas entregam mais rápido. Só que, para isso, eles já cobram 140% do valor do produto, porque ele já imagina o que vai ter é a taxação. Só que, de fato, chega mais rápido, chega de qualquer lugar. Eu acho que ele deve estar pensando nessa modalidade, e não das compras que normalmente vêm da China, porque as compras normalmente que vêm da China, eles te dão ali mais ou menos duas opções de frete, mas nenhuma chega nesse nível aí de ser tão mais rápido, porque, de novo, o problema sempre é no Brasil, porque as compras, dá 3, 4 dias e o negócio está no Brasil. Quando muito, dá 7 e está no Brasil. O problema é quando chega no Brasil, porque aí tem a fiscalização e aí demora, mano. O problema é aqui. Mas é muita filha da putagem mesmo, velho. Vamos comemorar, gente. A gente vai pagar 400 reais a mais para as compras chegarem antes. Olha que beleza. É, o cara... Mano, é uma piada com a cara dos trouxas do Brasil. É uma piada. Simples assim. Vai chegar antes. O imposto é de 60%. 60%. Esse regime de tributação simplificada, o RTS, já existe. Como assim, Japinha? Vou ter que pagar 60% só para a minha compra chegar antes? Não, cara. Não é para chegar antes. Isso é para você pagar. Esse é o valor devido. Eu preferi esperar mais um pouquinho. Estou passada. O fato é que ninguém paga. É, por exemplo, na União Europeia... Ela está passada, gente. O fato é que ninguém paga, cara, que absurdo. Não é isso assim também, não. Gente, ela ficou passada. Lá ele só cobra... Olha a cara de passada que ela está, ó. Olha a cara de passada que ela está, ó. Olha a cara de passada. Paga. Por exemplo, na União Europeia, lá ele só cobra um imposto de importação, que é este 60% que a gente acabou de falar, nas compras acima de 150 euros. E eu vou te falar, Ponte, eu acho que nisso nós concordamos. Eu também acho que essa lei no Brasil, ela está defasada. Eu acho que é um absurdo se cobrar imposto de importação em um valor tão baixo. 50 dólares, eu acho baixo. Acho até que devia ser mil dólares, tá? Dólares, 50 é doleta. Vamos passar essa notícia achando o bico mesmo, porque é isso. A gente tem que rir da nossa própria desgraça. Ai, que maravilha. Faz a letra do amor aí, Japinha. Faz a letra do amor aí, o jornalistinha, que provavelmente devia fazer comprinhas internacionais, né, pela carinha dela. Se lascou, né? Cara, Punk, para com isso. Jornalistinha, Punk. O Punk tem um negócio de fazer bullying. Punk, essa porra desse microfone que você está usando não foi ver no Brasil, ó, cabeçudo. Tu também importou isso em algum lugar. Se não importou, comprou de alguém que importou, ó. Lascar juntinho, vamos. Ai, que delícia. Bom, já que os jornalistas não conseguem passar a notícia da forma correta, né? Vamos mostrar aqui um rap... Porque o Punk é que passa a notícia da forma correta, não é isso? Mas que falou resumidamente aqui o que vai acontecer de fato. Isso aqui é uma sacola da Shen. Se você tiver isso aqui em casa, você pode ser preso por contrabando. Ai, que absurdo. Que mentira do ca... O Brasil inteiro vai preso. Eu acho que o Geraldo Alckmin estava certo. Tem que construir mais presídio. Hoje o Lula está taxando todas as compras que você faz em sites em mais de 100%. Mas não é só a Shen que... Gente, isso aí é uma... Cara, que mentira do cacete. Está sendo taxada. Ó, peraí, qual é o nome de usuário dele ali? TikTok? Rubinho Nunes SP. Isso é um deputado, né? Ali Express está sendo taxado. Todo mundo que está vendendo pela internet está sendo taxado nesse exato momento. Todo mundo que está vendendo pela internet, bicho que... Inviabilizando o e-commerce e toda a modernidade no país. Sim, já já isso aí vai acabar. No Brasil não vai mais ter como você... Vai acabar o e-commerce no Brasil, punk? Você vai fazer compras internacionais porque as empresas não vão achar mais isso viável, cara. Cara, que... Eles vão falar assim, ó, não, não vamos mais mandar para o Brasil, não. Não está valendo a pena, cara. Não vai valer mais a pena mandar produto para o Brasil. Essa matéria do Estadão... Mostra isso. O cliente da Shen é taxado com um imposto mais caro do que a compra. A empresa oferece reembolso de 50%, ou seja, a Shen está tentando de alguma maneira minorar o impacto da gestão petista. E eles não vão aguentar por muito tempo porque, meu amigo, não tem empresa que aguenta fazer isso, né? Tem. Você sabe o que a Amazon faz, punk? Você sabe o que a Amazon faz? A Amazon vende seus produtos com prejuízo. Obviamente, usando o grande investidor, né? Por quê? Porque chega uma hora que eles vendem um produto por um valor tão baixo que as outras lojas do entorno quebram, aí fica só eles, aí eles cobram o que eles quiserem. Todo mundo vai fazer sua devolução. Não faz sentido o cara fazer compra lá internacional para pagar mais barato e chega aqui ele tem que pagar mais caro. Entendeu? Aí que tá, punk, faz sentido, porque no Brasil todo mundo faz isso. Então, o cara que vai te revender um produto já fez isso, ele tá te vendendo mais caro, meu amigo punk. Então, não faz sentido. Todo mundo vai devolver a hora que chegar as comprinhas. Aí, nessa devolução em massa, acabou. As empresas vão fechar. Pode anotar aí. Anota aí. Hoje é dia 13 de abril. Anota aí. Anota aí na sua caderneta. Pode ter certeza que isso aqui vai acabar no Brasil. Empresa de importação. Vai? Vai? Uhum. Vai acabar. Você sabe quando foi que mais houve empresa de importação no Brasil? Vou explicar pra vocês. No lançamento do Playstation 3, se eu não me engano. Porque o Playstation 3 custava nos Estados Unidos 500, 600 dólares e no Brasil custava 3 mil reais em qualquer loja aí. Ou mais. Vocês lembram que a Sony parou de vender porque ela falou que não valia a pena? Porque ela queria vender a 5 pau? E foi nessa que um monte de brasileiro que morava nos Estados Unidos começou a fazer esse serviço de redirecionamento que os caras abriram empresas que ficaram empresas milionárias em dólar, tá? Então, vai acabar. Vai, vai. A história é a prova que vai acabar, punk. Tenta custear os marajás com o teu imposto. Quem compra na China? As pessoas mais pobres. Então, o governo dos pobres que fizeram L e o pai dos pobres está taxando você mais pobre que é obrigado a comprar uma mercadoria de pior qualidade no país mais cara do que uma mercadoria de melhor qualidade mais barata pela AXEM ou por qualquer e-commerce que você bem entender. Esse é o grande objetivo. Fazer o L para você pagar a conta dos 37 ministérios. Achou divertido agora? Cara, os 37 ministérios eles gostam de falar que eles adoram esse papinho de olha, esse governo aqui tem mais ministério do que o outro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O governo podia ter 200 ministérios. O orçamento é um só. Ele só ia ter que dividir por 200. Não aumenta mais. Se fosse dois o orçamento seria o mesmo. Maravilha. Se eu não me engano esse aqui não é aquele que andava com os caras que falou que ia ser a mesma coisa? Ai, mas vai ser a mesma coisa. O Nine e o Bolsa é a mesma coisa. Olha lá a mesma coisa. Ninguém sem consciência diria uma coisa dessa. Agora esses caras vêm com cara de pau na internet. Eu não sei se é o caso desse aqui. Eu não sei se eu me lembro muito bem. Hílico. Claro que não, né? Amnésia seletiva. O que será? Esse pessoal aí eu não sei se é ele. Mas eu estou vendo um pessoal aí que falaram que ia ser a mesma coisa que não sei o que. Tudo vindo aqui na internet agora. Olha lá. Olha lá. Olha a taxa. Olha não sei o que. Reclamando. Não reclama não, galera. Vocês são tudo cúmplice, tá? Vocês são tudo cúmplice desse desastre. taxação que já existia nem é do jeito que você está falando do que cúmplice de 600 mil mortes, tá, amigão? Eu acho que esse imposto é um vacilo porque dá munição aí pra galera. Mas, né? Nós estamos aqui nesse sentido estamos juntos Punk e eu pra poder criticar o governo quando faz cagada. Nesse caso fez. Se inscreve nesse canal porque aqui tem vídeo todo dia.